Repórter ganha surpresa ao vivo em jornal no dia dos namorados. Meu namorado me fez uma surpresa ao vivo. Já virou, da minha primeira entrada, tava um pouquinho mais aberto o tempo. Agora já tá bem nublado e daqui a pouco tem a previsão de chuva por tempo. O de... Mentira! Eu vou ensinar, gente! 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 Meu Deus! Aí, ó! Que horas são? Oito horas e sete minutos. Eu não sei nem o que fazer. O repórter está sem palavras. A repórter Mariana Loturco, da RIC TV de Maringá, no Paraná, fazia uma transmissão ao vivo durante o jornal quando recebeu uma surpresa do namorado no dia dos namorados. Surpresa combinada com os apresentadores. Enquanto noticiava a temperatura na região, em uma transmissão externa, na cidade paranaense, o namorado, Felipe Machado, havia combinado com os apresentadores de fazer uma surpresa para a amada. Ele apareceu atrás dela durante o link ao vivo, com um buquê de flores e uma cesta de café da manhã. Música 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 Música